Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo vou falar muitas novidades e notícias bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar sobre a skin secreta dessa temporada. É o seguinte, nessa última semana teve a atualização da versão 10.30 e eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando todos os itens que foram encontrados dentro dos arquivos, correto? E nesse vídeo eu comentei sobre essa skin lendária vazada, que no caso é uma versão do visitante diferente, mais forte, mais robusta, chame como você quiser. Eu falei nesse vídeo que essa skin poderia ser a skin secreta da temporada, já que todo mundo sabe que a história dessa temporada está muito em torno do visitante, tá ligado? Só que até então nada tinha sido confirmado, mas hoje foi confirmadíssimo que de fato essa é a skin secreta da temporada. Porque olhem só, hoje de manhã liberou os desafios da ascensão meteórica, que no caso são esses desafios aqui. Tem sete desafios no total e completando todos eles você libera cinco categorias do passe, uma nova mochila do visitante e a própria skin do visitante diferenciada, mais forte como dá pra ver aí na tela. O nome da skin é O Cientista e olhem só um detalhe interessante. Ela foi encontrada nos arquivos com quatro novos estilos que você poderá desbloquear também, ou seja, uma parada bem interessante pra quem gosta de novas variantes. E um negócio super importante também é que há um tempo atrás eles colocaram no Twitter essa imagem aqui, que no caso mostra o visitante normal, né? Não essa versão dele mais forte. E no reflexo do capacete dele tem o robô bruto, ou seja, pelo visto, ele literalmente pegou as peças, a tecnologia do robô bruto e fez essa nova armadura que no caso agora é essa nova skin secreta, como dá pra ver. E, manos, olhem só, hoje liberou três desafios aí da ascensão meteórica. O primeiro deles é para você destruir estruturas com o fenda do ferro velho, dez estruturas no total. O segundo desafio é para você visitar diferentes áreas de fenda em uma única partida, que no caso são todos os locais do mapa modificados nessa temporada que ficam dentro de uma cúpula. E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes em áreas de fenda, sete oponentes no total. E o resto dos quatro desafios você libera, né, completando os desafios que já foram liberados, que no caso eu acabei de falar. E, manos, você tem até o final da temporada para resolver eles, ou seja, não precisa resolver com pressa, mesmo assim, é uma skin que muita gente gostou, muita gente não gostou, de qualquer forma, é uma skin de graça que você pode estar pegando na sua conta, ok? E todos os sete desafios são bem simples, tá? Eles podem demorar um pouco para serem resolvidos, de qualquer forma, são bem fáceis. Os três primeiros eu acabei de falar. O quarto desafio é para você vasculhar baús ou caixas de munição nas áreas de fenda, 20 no total. O quinto, para você pousar numa área de fenda e ficar no top 10 no modo solo, dupla ou esquadrão. O sexto desafio, para você consumir consumíveis bugados em diferentes partidas, em quatro partidas diferentes. E o último desafio é para você tocar um cubo brilhante gigante, para você entrar numa fenda acima do lago do saque. E para você vasculhar uma cápsula de pouso dentro do meteoro, que no caso, é aquela cápsula do visitante, bem fácil de achar também. Ou seja, são desafios bem de boas que você consegue completar ainda hoje, se você quiser. Mas um detalhe bem interessante, um dos desafios está bugado. Olhem só o que Epic Games colocou lá no Twitter. Estamos cientes de que no desafio ascensão meteórica, ou desembarque em uma zona de fenda e fique entre o top 10 no modo solo, dupla esquadrão, não está contando o progresso de alguns jogadores. Concluiremos automaticamente o desafio para você e atualizaremos quando isso for feito. Ou seja, se esse desafio está bugado para você, fique sabendo que em breve ele será concluído automaticamente aí, ok? E todo mundo sabe que a skin secreta é sempre exclusiva para quem possui o passe de batalha da temporada. E isso aconteceu em todas as outras temporadas, só que dessa vez foi diferente. A skin secreta foi liberada também para quem não possui o passe de batalha desta temporada. Isso mesmo. Só que o pessoal achou super estranho, porque um pouco antes, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. O fim está próximo. O cientista chegou. Sua missão ainda não está clara. Complete a missão ascensão meteórica para desbloquear o traje secreto do passe de batalha. Eles colocaram aqui, né, do passe de batalha. Então a galera achou muito estranho, porque a skin poderia ser desbloqueada também para quem não possuía o passe de batalha. Só que esse foi apenas um bug, tá? Só que, mano, esse bug ficou no jogo por algumas horas. Então muita gente que não tem o passe acabou desbloqueando a skin secreta da temporada. Agora não dá mais para fazer isso, tá? Então se você não tem o passe, você não consegue mais desbloquear a skin. Mas eu não tenho informação se quem desbloqueou ela, né, quando o bug estava no jogo, ainda vai ter a skin na conta ou ela será removida. Então se você conhece alguém, né, que não tem o passe e desbloqueou a skin, deixe aí embaixo nos comentários para eu saber, ok? E bom, agora para finalizar o assunto aqui da skin secreta, olhem só o que diz na descrição da skin do cientista. Sua missão é desconhecida. Um dos sete. Manos, essa última frase aqui, um dos sete, com certeza, significa alguma coisa. Tem muita gente comentando que são as runas. Já que tinham sete runas no mapa e pode ter alguma coisa a ver com elas, de qualquer forma, não é nada confirmado por enquanto. Por isso, deixe aí embaixo nos comentários a sua teoria a respeito dessa descrição misteriosa e também o que você acha, né, que a skin secreta do cientista tem a ver com a história do jogo nessa temporada X. E bom, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é sobre o novo pacote da PlayStation Plus. Isso mesmo. Se você joga no PS4 e você tem a PlayStation Plus, com certeza, você vai ficar muito feliz com essa notícia. Olhem só, hoje de manhã, foi publicado lá no Twitter do PlayStation da Grécia, essa imagem aqui, onde mostra o novo pacote da PlayStation Plus do Fortnite, que terão quatro itens, uma picareta, um envelopamento, um emoji e um ícone de estandarte. O envelopamento me chamou bastante atenção, ele parece ser muito, muito bonito. Só que é o seguinte, essa imagem só foi publicada mesmo no Twitter do PlayStation da Grécia, ou seja, pode ter sido um erro, né, por parte deles, mesmo assim, isso indica, claro, que o pacote será lançado muito em breve no jogo. Aqui na descrição, eles não colocaram nada a respeito da data de lançamento do pacote, mesmo assim, se tiver outra novidade sobre isso, é a data de lançamento oficial, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ou seja, se você joga no PS4 e você tem a PlayStation Plus, fique sabendo que em breve você poderá pegar esse item de graça aí na sua conta, ok? E, manos, outro assunto que eu achei bem interessante falar nesse vídeo é a respeito da votação de itens. Ontem terminou a primeira votação e a skin mais votada pela comunidade foi a skin do Bandoleiro, uma skin épica que custa 1500 V-Bugs. Só que é o seguinte, a skin vai ficar por apenas 24 horas na loja, isso mesmo, ou seja, hoje, às 9 horas da noite no horário de Brasília, a skin já vai sair da loja, tá ligado? Ali na aba da escolha da comunidade. Então, quem sabe hoje à noite, de fato, vai começar a segunda votação, mas é claro, por enquanto nada confirmado, de qualquer forma, fiquem ligados na loja hoje à noite, se de fato a segunda votação começar, eu vou atualizar vocês lá no meu Twitter, então se você quiser me seguir no Twitter, né, fica à vontade também. E também já comenta se você gostou ou não, que esse do Bandoleiro ganhou aí a primeira votação do jogo. E, manos, uma parada bem legal também é a respeito de um novo modo por tempo ilimitado lançado hoje. Olhem só, o nome do modo é Cidade da Repulsão. Só que é o seguinte, esse modo foi criado por um brasileiro, isso mesmo. Foi criado pelo usuário Alan Shinohara, acho que é assim que se fala. É um BR que tá representando muito bem, né, parabéns pra ele de verdade. Se eu não me engano, foi a primeira ideia de um BR colocado oficialmente no jogo, parabéns de verdade pra ele. E eu joguei esse modo, eu achei bem interessante mesmo, né, bem diferenciado. Então se você, né, quiser desestressar do modo padrão, jogar uma parada um pouco diferente, teste o modo com certeza, você não vai se arrepender. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é uma curiosidade bem interessante a respeito da temporada 9. Tipo assim, muitos itens e também locais no mapa adicionados no jogo nessa antiga temporada, já foram removidas. Pelo jeito, a Epic Games não gostou muito do Crazy Zero com a temporada 9 do Fortnite. Olhem só esse post publicado no Reddit pelo usuário Zach Rose, acho que é assim que se fala. Ele colocou os itens na ordem de lançamento. A shotgun de combate foi lançada junto com a temporada 9, né, ou seja, no início da antiga temporada, e agora ela já foi colocada no cofre. O rifle de assalto tático foi a mesma coisa, foi lançado no início da antiga temporada, e agora já foi removido. A SMG de rajada foi removida nessa última semana. O inversor de tempestade é removido aí na segunda semana, mais ou menos, dessa temporada. O lança-grenada de proximidade foi removido há pouco tempo atrás, né, junto com a shotgun de combate. O cura-cura, pelo menos, continuou no jogo, um item é que muita gente gosta, não foi removido, foi lançado aí no versão 9.30. E o revólver é a mesma coisa, que tem da raridade épica lendária, não foi removido também. A shotgun de tambor, ao contrário, né, desses dois itens, foi removida junto com a shotgun de combate há pouco tempo atrás. O ataque aéreo, essa granada, né, pouco utilizada, foi removida também nessa temporada. A shotgun tática, a épica lendária, também não foi removida, outro item não alterado pela Epic Games. E o último item lançado na temporada passada, foi aquela sniper da tempestade, que também já foi colocada no cofre nessa temporada 10. Ou seja, na temporada passada, foram lançados 11 itens no jogo, e somente 3 deles continuam até agora, aí disponíveis no Fortnite. E agora falando aí de paradas colocadas no mapa, olhem só. Os turbilhões foram lançados na temporada passada, né, com o tema do futuro e tudo mais. E agora, já não tem mais nenhum turbilhão no mapa. Torres Neo também, né, apareceu no mapa pela primeira vez no lançamento da antiga temporada. E foi removida agora, no começo dessa temporada, né, com a chegada da Cidade Torta. Super Shopping foi a mesma coisa, já foi removida do mapa. Usina Urbana foi lançada na temporada passada e agora. O local está bem diferente, ele não foi totalmente removido, né, mesmo assim, ele foi bem alterado. E a única parada do mapa, né, que foi lançada na temporada passada, que não foi alterada, foi aquele esqueleto do monstro durante a luta do monstro versus o robô. Ele apareceu ali perto de Fontes Salgadas e agora ele continua intacto aí no mapa do jogo. Ou seja, pelo jeito, a Epic Games não gostou de muitas coisas que eles lançaram no jogo na temporada passada, como deu pra ver, muitas delas já foram removidas aí do Fortnite Battle Royale. Então comente aí qual desses itens você mais gostou que foi lançado aí na temporada passada e também qual item você não gostou que você acha que mereceu ter sido removido aí do jogo, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você gostou da skin secreta dessa temporada. E também pra você ficar ligado, porque nas próximas temporadas vai que aconteça o mesmo bug dessa vez, que ela vai ficar liberada pra quem não possui o passe de batalha também, né, por pouco tempo. Mas quem sabe você pode estar pegando a skin de graça na sua conta também. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades. E também pro amigo seu que joga no PS4 e tem a Playstation Plus para ele ficar sabendo do novo pacote que será lançado super em breve, que eu mostrei nesse vídeo aqui. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!